Olá, sou Miranda, sou da Shockmaster, estou aqui para apresentar para vocês essa gaiola para pistacídeo de grande porte. Serve para papagaio, para arara, para ringneck e outros tantos pistacídeos que a gente tem por aí, né? É um produto de qualidade extrema. Esse é um produto fantástico, muito reforçado. Também desmonta, fica só placa. Se você precisar guardar ou precisar transportar, você solta os parafusinhos aqui, ó, de forma simples, vai ficar só plaquinha para você poder guardar. É usado arame industrial, com alto padrão de qualidade. A malha tem 2,5 centímetros e o arame tem 2,7 centímetros. É uma gaiola muito forte. Mesmo a tua arara não vai conseguir romper esses arames. Aqui a gente tem uma porta bem grande com um fecho rápido, tá? Quando você bate assim a porta já fecha. Uma porta bem grande, de fácil manuseio. Aqui a gente tem esses comedorzinhos, fácil de colocar, para você colocar ração e outro para você pôr água. A gente tem um piso aqui embaixo que é removível também para você fazer turgiene e a bandeja, coletora de dejetos. São dois módulos, os dois são semelhantes e embaixo a gente tem as rodinhas, os rodízios, para você transportar essa gaiola de um lado para o outro. É um prazer, a Choque Master está à disposição. Produtos com alto padrão de qualidade. Consulte-nos!